Vamos falar de dengue, porque, olha, Três Lagoas vem reduzindo o número de casos aqui na cidade, isso é muito bom, por um lado, mas o porquê disso acontecendo, infelizmente, é por causa da estiagem, né? Reduziu, a gente não está tendo chuva, a gente está até relatando aqui os rios que estão com seu nível bastante baixo e isso também contribuiu, de alguma forma, para a redução do número de dengues. E o Israel Espíndola preparou uma matéria para a gente sobre isso. Em Três Lagoas, os casos de dengue seguem em redução. Um dos fatores que contribuiu para a diminuição da proliferação do Aedes aegypti é a estiagem. A falta de água, a disponibilidade de água nas ruas, nos quintais, tem diminuído a infestação do Aedes aegypti e com isso tem diminuído os casos de dengue aqui no município. A estiagem ajudou na redução dos casos de dengue, até porque o mosquito precisa de água parada para a proliferação. Mas o problema são os dejetos, o lixo, que é dispensado de forma errada. Basta andar por algumas ruas e lá está o lixo descartado de forma irregular. Sacolas plásticas, garrafas, copos descartáveis. Todos esses resíduos são favoráveis para o acúmulo de água. Outro problema sério são os pneus. Olha o resultado de uma tarde de trabalho. Todos esses pneus foram dispensados de forma errada. Muito lixo. Tem locais que as pessoas... É feita limpeza às vezes pela prefeitura e a população acaba jogando lixo novamente. Outra questão são os pneumáticos. Então as pessoas, ou borracharias, bicicletarias, empresas de motos, eles acabam jogando, descartando o pneu de forma inadequada em terrenos baldios, em vias públicas. E aí o município acaba tendo que fazer esse recolhimento para a hora da chuva não ter esse depósito exposto. De acordo com o coordenador do setor de endemias, casos esporádicos têm sido registrados com menor frequência em todas as regiões de Três Lagoas. Está sob controle, está bem baixo os números. Os casos são esporádicos e espalhados pela cidade. Então tem um no bairro, outro no outro. Então nós não temos, nesse momento, nenhum problema com o bairro, falar que esse bairro ou aquele está com o maior número de casos. Então a gente está sob controle da situação da dengue no município.